Demonstrou uma atividade estrogênica. O óleo retirado daqui dessas batatinhas demonstrou uma atividade estrogênica. Estrogênio é o hormônio feminino, o hormônio do sistema reprodutor feminino. Isso quer dizer que ele vai aliviar tanto os sintomas da TPM quanto da menopausa. Então é extremamente interessante para as mulheres que têm problemas tanto da TPM quanto da menopausa, consumir essas pequenas batatinhas porque têm ação estrogênica.